O PCP traz a apreciação parlamentar do Decreto-Lei que altera a Orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional porque aquilo que o país precisa não é de uma nova forma para designar o Presidente e os Vice-Presidentes das CCDRs. Aquilo que o país precisa e que as regiões e as populações defendem é de facto um avanço para o processo da regionalização, tal como a nossa Constituição da República prevê e que ao longo de todas estas décadas tem sido sucessivamente adiado por PS, PSD e CDS. Nunca é o momento, a verdade é que não há vontade política para dar concretização a este desidrato que é colocado pela nossa Constituição. O chamado processo de democratização das CCDRs, como o Governo quis designar, insere-se numa estratégia de que ao longo dos anos vários governos têm socorrido para iludir o cumprimento da nossa Constituição e que já houve outros instrumentos, como se for um exemplo das comunidades urbanas às comunidades intermunicipais e que se centra na tentativa de apresentar um processo de democratização das CCDRs, como é dito, como parte de um processo de centralização que de facto se quer impedir. Procura confundir propositadamente desconcentração com descentralização, quando a verdadeira descentralização é de facto com a regionalização e com a criação de regiões administrativas. Senhora Ministra, as CCDRs não são autarquias. Nem pelo fato de passar o seu Presidente a ser eleito por entre autarcas que são eleitos, passarão a ser autarquias. Não passarão a ser autarquias, continuam a ser estruturas desconcentradas da administração central. E esta eleição não altera esta sua natureza, nem confere maior legitimidade relativamente a esta matéria. Por isso a questão de fundo que está aqui colocada é de facto esta opção. O Governo não optou pela regionalização, na nossa opinião, mal. A dita democratização das CCDRs não é nenhum passo para a regionalização. Aliás, a própria criação das CCDRs, há cerca de 40 anos, também foi anunciado como sendo um passo para a regionalização. Estamos aqui 40 anos depois e não foi concretizada essa regionalização. Por isso é claramente um obstáculo e uma tentativa de impedir a concretização deste objetivo. E não deixa de ser curioso, porque o que faz, na verdade, este decreto é instituir uma nova forma de designar os dirigentes da administração central, que deixa de ser por concurso, pode ser por nomeação em comissão de serviço. Neste caso concreto, há um colégio limitado que elege um Presidente e o ato dito, o ato democrático, resume-se a meia dúzia de horas. Porque a partir daí passa a ser um dirigente da administração central a responder ao Governo e não a responder àqueles que o elegeram. Por isso nós consideramos que, de facto, não é esta a solução. Daí propomos a sensação de vigência deste diploma e, como o PCP já aqui propôs na Assembleia da República, e reiteramos, aquilo que é preciso e aquilo para o qual se deve avançar é, de facto, para a criação das regiões administrativas, cumprindo todos os princípios e todos os preceitos que a nossa Constituição prevê. Legenda Adriana Zanotto